Gente, olha só, falando em eventos, empresários e gestores da capital tiveram uma oportunidade única nesta quinta-feira em Campo Grande. A Câmara Americana de Comércio do Brasil promoveu um fórum com palestras sobre a importância da sustentabilidade com informações sobre como adotar práticas com o conceito ESG nas organizações. Vamos conferir mais detalhes na reportagem do Gerson Vassoufi. Tendências, desafios e as melhores práticas para a agenda ESG no mundo corporativo foram o tema do segundo fórum ESG Anchan 2024, realizado em Campo Grande. ESG é uma sigla que, traduzida para o português, significa ambiental, social e governança, e cada vez mais iniciativas e ações são idealizadas para a sustentabilidade. O tema do fórum foi definido a partir de uma pesquisa realizada pela Anchan com quase 700 empresas de médio e grande porte para entender a maturidade dos negócios diante da pauta ESG. A pesquisa feita pela Anchan mostrou que grande parte das organizações, cerca de 78% delas, buscam aderir à agenda ESG para causar impacto positivo em questões socioambientais. E mostrou também que 71% das empresas já aplicam práticas sustentáveis. A pesquisa também registrou os principais desafios enfrentados na agenda ESG. E segundo o gerente regional da Anchan Brasil, Denis Rondina, o fórum trouxe palestras focadas em ajudar as lideranças a avançarem. Dois grandes desafios. O primeiro deles é a mensuração dos resultados com relação à aplicação dos indicadores, de você conseguir mensurar os indicadores de ESG. E o segundo dele é de formar lideranças que tenham uma base para que olhem para a organização e trabalhem a estratégia de ESG dentro da estratégia de negócio. Então, acho que esses foram os dois principais fatores que surgiram ao longo da nossa pesquisa, que é bastante representativa do universo de 33% do PIB. Estamos trazendo cases que são muito relevantes para as organizações aqui. Então, o case da Eletrolux, uma conselheira do Madeiro, para de fato trazer o que ela tem olhado, cobrado como conselheira para dentro de uma organização, uma organização de dono, uma organização familiar. E a gente conseguir trazer essas tendências e a aplicabilidade de ESG das três frentes. Então, do meio ambiente, do social e da governança, dentro de diferentes tipos de organizações. A primeira palestra da noite foi sobre o panorama da agenda ESG, com o Lucas Faia, diretor da Humanizadas, startup criada na Universidade de São Paulo, referência em inteligência de dados para negócios sustentáveis e que também construiu a pesquisa junto à Anchan. Ele trouxe uma avaliação positiva do cenário das grandes empresas frente à agenda ESG. Desde 2022 para cá, a gente monitora muito precisamente e agora 2024 é o primeiro ano que a gente tem um ponto de inflexão rompida. Ou seja, mais da metade das empresas que participam da nossa pesquisa trabalham a agenda ESG dentro da sua estrutura. Então, a gente tem esse ano uma notícia positiva de que o mercado, sim, atingiu um grau de maturidade muito bom e a tendência é continuar crescendo, segundo a nossa pesquisa. Na sequência, a conselheira de administração do Grupo Madeiro e representante do IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, Luísa Casa Santa, falou sobre governança. Ela explicou os pilares para a construção de uma boa estratégia ESG. Governança é responsável por organizar as empresas, as corporações, em termos de estrutura, na sua forma de tomar decisão, na organização do seu planejamento estratégico e na integração da agenda ESG, que é a agenda ambiental, social, principalmente, na estrutura de planejamento estratégico. Uma vez que você consegue integrar estes temas que são tão relevantes para a condição de qualquer negócio no planejamento estratégico, que é uma função típica de governança e do Conselho de Administração, você consegue endereçar riscos e oportunidades no seu negócio ligados à questão de sustentabilidade como um todo. A transição energética foi explicada em palestra da diretora de Marketing and Growth da Reenergisa, Camila Schott. Ela falou sobre as alternativas no cenário da energia, já que a Reenergisa é uma marca que traz para o mercado um ecossistema de soluções para acelerar a transição energética da população. É possível descarbonizar, no caso de grandes clientes, quando eles migram para o mercado livre e podem escolher os seus fornecedores de energia e, ao escolher os seus fornecedores de energia, eles podem garantir que eles estão comprando de geradores que estão gerando a partir de fontes renováveis. Eles podem, por exemplo, substituir combustíveis fósseis por biometano, que é um combustível, um gás natural produzido a partir de resíduos. Então, você pode converter frotas e substituir o diesel por esse biometano. No caso de clientes de menor porte, lojas, shoppings, etc., existe a possibilidade também da escolha por uma fonte renovável através da geração distribuída. Então, eu contei um pouquinho de toda essa jornada e de como essas fontes de geração se encaixam nisso para trazer uma redução de emissões e, claro, também economia para os negócios. Encerrando as palestras, o diretor de sustentabilidade da Electrolux, com mais de 20 anos de experiência na área, João Zene, falou sobre as tendências, desafios e oportunidades da Agenda ESG. A gente está vendo não só aqui no Brasil, mas em outras regiões da Europa, por exemplo, a gente tem queimadas de um lado e inundações do outro. As questões climáticas são cada vez mais severas e as questões sociais envolvidas em volta disso também são enormes. Então, cada vez mais a gente tem que colocar à tona e discutir isso, entender como a gente, como corporações, consegue influenciar de alguma maneira, até como indivíduos também a gente consegue influenciar essa agenda para ser mais rápida até. E aí, acho que um ponto interessante também que a gente trouxe na nossa conversa com os palestrantes também é de como a gente pode cooperar mais entre empresas intersetorialmente e intrasetorialmente para a gente conseguir também avançar cada vez mais esse assunto. Então, esses eventos acho que trazem discussões que são importantes e que precisam ser executadas cada vez mais, mas, claro, tentando focar em aprendizados de maneira pragmática, em como a gente consegue avançar na agenda. Cerca de 100 pessoas acompanharam as palestras promovidas pela Anchan aqui em Campo Grande. O evento comprovou a complexidade de se adotar as práticas ESG, mas também mostrou que esse é um movimento sem volta para quem deseja manter a ascensão nos negócios. Os olhos atentos do público mostram a importância do assunto. O diretor de operações florestais da Suzano em Três Lagoas, Leonardo Novaes, esteve presente no fórum e disse o que achou do evento. Bastante rico. De fato, os aspectos ESG têm que ser levados cada vez mais em conta no modelo de negócio das companhias. Nós, na Suzano, inclusive, acreditamos muito no conceito de inovabilidade, que é a sustentabilidade junto com a inovação, para que a gente busque cada vez mais práticas sustentáveis no nosso negócio. A importância da pauta ESG foi reafirmada pelo diretor-presidente do Energiza em Mato Grosso do Sul, Paulo Roberto Santos. Eu acho que a pauta de sustentabilidade, o ESG, é uma pauta que não pode sair de pauta. É um assunto que é emergente, mas, sobretudo, ele não pode ficar só no estratégico da alta direção. Essa pauta de sustentabilidade deve permear todas as camadas da gestão, até o chão de fábrica, porque, afinal, tudo é sustentabilidade. Quem também acompanhou o evento foi a gerente de ESG da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, Cláudia Borges. Ela ressaltou a importância do evento para disseminar conhecimento sobre práticas sustentáveis. É super importante esse tipo de evento, para que a gente possa compartilhar as boas experiências, as boas práticas, incentivar cada vez mais para que as indústrias, as empresas como um todo, possa implementar as suas ações e criar estratégias específicas, de acordo com o seu segmento, de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua materialidade. Então, assim, momentos como esses são importantes para compartilhar e trocar experiências. O segundo fórum ESG Anxã do Ano, realizado na capital, teve o apoio da Unimed Campo Grande. E o gerente de mercado da cooperativa, Juliano Pereira, disse que o evento contribuiu para o desenvolvimento da agenda ESG no Estado. Bom, eu vejo que o evento foi extremamente importante, rico. Eu acho que trouxeram empresas de grande porte, que pôde contribuir com a nossa visão aqui, não só com ações que podem refletir no nosso Estado, mas também em ações que estão sendo feitas a nível mundial, vamos dizer assim, e que podem ter repercussão aqui e serem implantadas, né, como insights, para a gente trazer para dentro da nossa realidade aqui, cada um no seu segmento. O evento também foi o segundo fórum RCN de sustentabilidade. E o diretor executivo do grupo RCN, Estevão Congro, avaliou como positiva a disseminação de conhecimento durante as palestras. A pauta é de fundamental importância. A gente provoca discussão exatamente para que tantos nossos ouvintes, nossos patrocinadores, todo esse ecossistema, estejam atentos a esses movimentos, a qual essas boas práticas hoje fazem parte da nossa rotina e do nosso cotidiano. Então, mais uma vez, através da equipe, através de todos os colaboradores, em parceria com a Anxã, a gente consegue entregar um evento de altíssimo nível, de bate-papo, um conteúdo de extrema relevância, e compartilhando isso com todos esses que aqui hoje participaram. Então, vamos lá.